Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês um novo produto aí que a Liquida Week tá mandando. Cara, vocês sabem o que é aquele drone com câmera aí que vocês podem controlar e levar e filmar de cima e tal? Mano, aquele drone custa aí quase uns dois mil reais, cara. A Liquida Week tá dando desconto de, velho, de uns 750 reais. Vocês vão estar pagando 899 reais apenas, isso mesmo. Coloque o cupom de desconto e vocês vão estar ganhando mais 750 de desconto. Isso mesmo, é só usar o cupom de desconto no Checkout. A senha é DRONE. Corre lá e garanta já o seu porque tem 8 unidades na promoção. E eu já garanti o meu, é óbvio, cara. Porque eu gosto muito de câmera, gosto muito dessas coisas, então eu já comprei o meu. Então corre lá e garanta já o seu também. Usa o cupom DRONE lá no final, na hora que for comprar o drone. Beleza? Então, bora pro vídeo. Então galera, vazou agora um áudio do novo advogado da Najla. Então galera, esse áudio aí foi vazado num grupo de WhatsApp. O advogado ainda não era advogado da Najla, não tinha pego o caso ainda. E vai ter uns pi no meio do áudio, que era quando ele tava falando o nome de uma pessoa que pediu para que fosse censurado esse áudio. Então, quando for citado o nome dessa pessoa, vai acontecer um pi na gravação. O áudio aí foi vazado e eu já vi em alguns lugares sendo compartilhados. É um áudio que foi supostamente vazado do advogado da Najla. Então vamos ouvir. Boa noite, amigos do grupo, amigas do grupo. Eu vi a poucos instantes alguns comentários sobre o que pode acontecer em relação ao episódio envolvendo o cara famoso e uma baiana humilde, simples, que está até agora como vítima, mas que lamentavelmente até algumas mulheres querem taxá-la de golpista, de que ela está ferindo o brilho de pessoas que se dizem honradas, que se dizem corretas, de que jamais poderiam ser estupradas ou mesmo agredidas. A gente fica a imaginar também o que é que essas pessoas dizem quando ficam pensando isso de junto dos seus maridos, seus namorados, seus amantes que constantemente espancam. A gente sabe de muitas coisas em relação a muitas pessoas. Não adianta ninguém agora fazer pré-julgamento de que se houve ou não estupro, se houve ou não espancamento. O certo é de que tudo será esclarecido e quem dever que pague. Quem dever que pague. Se ninguém dever, ninguém paga nada. Fico dito pelo não dito. Agora, não adianta as pessoas acharem que uma pessoa é simplesmente golpista ou está interessada em dinheiro de Neymar. Porque eu estou pegando a causa, tudo indica que está praticamente tudo certo para que eu advogue para essa moça. Não estou pensando nem em dinheiro dela, nem em dinheiro de Neymar. O dinheiro dele é dele. O meu é meu. O meu é com suor. O dele é correndo atrás de bola. Cada um faz sua vida como quer. Ganha sua vida como pode e como quer. Agora, eu não gosto e não aceito. Quanto a f***, eu perdoo ele pela ignorância, pelos comentários idiotas que ele fez aí. E lamento, porque um grupo não é para alguém estar se posicionando de que houve ou não houve. Porque o nome disso é pré-julgamento. Se eu, como advogado de Najla, não estou pré-julgando o senhor Neymar, por que alguém vai pré-julgar que não é operador do direito, não sabe nada do direito criminal, principalmente, não sabe como as coisas acontecem, as escondidas, longe de holofotes, longe de testemunhas. O que é que se passa dentro de um quarto com um casal, se não sabe, é melhor ficar quieto e não opinar. Deixar a polícia judiciária investigar, o Ministério Público analisar, o juiz julgar. Quem não concordar, recorre. Então, fica aqui os esclarecimentos para que parem de comentários do que não sabe, do que não tem domínio do fato, nem tem domínio do conhecimento técnico-jurídico. Que fica aqui a orientação. E f*** eu vou puxar a orelha dele, quando eu encontrar pessoalmente, porque quando ele está perto de mim, tem um comportamento. Quando está no grupo aí, ele tem outro. Então, eu não gosto de gente assim, e estou dizendo aqui de público, porque o que eu tenho que dizer, eu digo, não mando o recado. Quem me conhece, sabe. Eu sou do bateu, levou mesmo. Bateu, levou. E pode ser quem for. Pode se dizer meu amigo, que me apoia. Não estou nem aí. Eu não estou preocupado em querer fazer nome, até porque nome eu já tenho. Eu tenho nome. Já fiz, trabalho em vários estados. E São Paulo, principalmente. Trabalhar novamente em São Paulo e Rio vai ser um prazer para mim. Tá? Mas, por enquanto, vocês não fiquem antecipando nada que vocês não sabem. Quero um exemplo. Hoje mesmo, uma desembargadora indeferiu um pedido de eliminar do advogado de Neymar, que queria trancar o inquérito policial em relação a ele ter divulgado nudes. Como é que estão defendendo uma pessoa que manda divulgar nudes de mulher? Como é que uma mulher defende um homem desse? São perguntas que só as mulheres que estão achando que Neymar é um santo respondam. Caramba, velho. Que que é esse advogado, maluco? Que que é esse advogado? O negócio agora vai ficar... Nossa. O negócio vai pegar fogo, velho. O negócio vai pegar fogo. Meu amigo, esse advogado é muito louco, velho. É muito louco. Que isso, cara. Tem outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Cara, e ele também falou que não vai sair do caso mais. Ele vai ser o último advogado da Nádia. Olha o que ele falou. Ele falou que é o quarto profissional a representar a Nádia do caso. Ele sucede o José Edgar Bueno, Yasmin Pastora Abdala e o Danilo Garcia de Andrade. E pretende ser o último. E falou que não vai sair do caso de jeito nenhum. Nem se vier um dia acreditar que ela está mentindo, ele afirmou. E claro que ela pode trocar de advogado. Pode ter quantos quiser. E isso não é problema nenhum. Se ela perdeu a confiança nos advogados anteriores, tinha que trocar mesmo. Ele afirma. E há explicação para ela ter perdido a confiança. Logo, todos vão ficar sabendo. Mano, esse cara vai largar toda a bostica aí no ventilador. E eu estou gostando desse advogado, velho. Estou gostando desse advogado. Chegou, chegando. Baiano, porreta. E cara, quero que vocês comentem o que vocês estão achando. Se esse advogado vai ajudar a Nádia. Se esse advogado vai acabar com ela. O que vocês estão achando desse advogado? Porque ele já chegou ali, velho. Ele chegou metendo a porreta mesmo. Mostrando que o negócio é sério. E esse é o melhor advogado que a Nádia conseguiu. E vamos ver como é que vai ser no restante do caso, né? Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem o like. Se inscrevam no canal, quem não está inscrito ainda. E sejam todos bem-vindos, quem estiver chegando no canal. Então é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Cumpetia